Não olha pro lado quem tá passando é o bonde, se fica de carroçada, a porrada, a porrada. Não olha pro lado quem tá passando é o bonde, se fica de carroçada, a porrada, a porrada. Ô, mano, valeu, mano, tchau. Ô, bolacha, valeu, valeu, cruzada, eu fui aqui, mano. Ô, Binete, tu vai durar pra um cara que fica parado, 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 dando junto, fazendo suporte. Tá passando nem o retardado? Ai, semana é foda.